Olá galerinha ligado no canal Vamos Falar de Futebol No vídeo de hoje veremos quais são os jogadores que levam suas seleções nas costas Começando por ele, Ballet, não caramba, vamos ser errado, Bale, ou Gareth Bale, algo assim Bem, ele é um jogador que começou como lateral, mas depois que fez hat-trick contra a Inter de Milão na Champions temporada 2010-2011 Parece que ele deu uma analisada na sua posição Detalhe, se não me engano foi o primeiro lateral a fazer hat-trick na Champions Parabéns pra ele então, depois desse dia, tá vai, não foi bem depois desse dia, mas enfim Fato é que hoje ele joga de fonte, na época que ele se transferiu do Tottenham para o Real Foi a transação mais cara do futebol Pois bem, o vídeo de hoje não é sobre a história do Bale, e sim do País de Gatos Que conseguiu pela primeira vez chegar nas semifinais de uma Eurocopa Calma, vou fazer melhor ainda O País de Gatos conseguiu pela primeira vez se classificar para uma Eurocopa Com Bale comandando as atividades e fazendo boa parte dos gols Para vocês terem ideia, ele fez gol em todos os jogos da primeira fase Mano, Bale foi tão foda naquela Eurocopa Que é só procurar aí no Youtube Bale Skills Euro 2016 Que vai aparecer um monte de vídeos Prosseguindo, eles chegaram até as semifinais Onde perderam para a seleção de Portugal Antes da Euro de 2016, sua última participação em torneios oficiais ocorreu em 1958 Quando conseguiram ir para a sua primeira e única, única Copa do Mundo Ou seja, depois de 58 anos Lembrando que as eliminatórias para a Copa de 1958 para o País de Gatos foi bem... No mínimo, curiosa Meu, eu tenho que contar essa história Ela começa assim Os galeris tinham terminado em segundo lugar em seu grupo na UE O que significava eliminação Enquanto isso, a seleção de Israel, que eu acho Que é a única seleção a jogar por três continentes Europa, África e Ásia Os caras não conseguiam se classificar em um continente e eu mudando Até conseguir ir para a Copa Já pensou se isso vira moda? Tá, então, Israel iria enfrentar a seleção da Turquia Só que a Turquia desistiu e não quis enfrentar Israel Então Israel avançou para a próxima fase E iria enfrentar a seleção da Indonésia Porém, esta recusou-se a jogar com Israel Porque queria campo neutro Beleza, então Israel iria enfrentar a seleção do Sudão E o Sudão desistiu de enfrentar Israel Então Israel estaria automaticamente na Copa Ou seja, Israel estaria na Copa Sem ao menos disputar uma única Partida eliminatória Aí a FIFA bateu na mesa e disse Nana, mina, não Algum jogo, Israel, você terá que disputar para vir para a Copa E ficou decidido que alguma equipe da Europa Que terminou em segundo Iria jogar contra Israel Para ver quem viria para a Copa do Mundo de 1958 Que aconteceu na Suécia Aí foram lá, sortearam E a seleção que iria enfrentar Israel No sorteio foi a Bélgica Só que, adivinha, a Bélgica também não quis jogar Aí fizeram outro sorteio E aí sim, caiu o País de Gales Enfim, teve um jogo eliminatório valendo a vaga na Copa do Mundo de 1958 Onde o País de Gales venceu os dois jogos por 2 a 0 E história, hein Depois dessa história aí Os cara tinha que ser campeão da Copa de 1958 Só que não, né Passaram da primeira fase Mas foram eliminados pela seleção brasileira Tá, nas eliminatórias para a Copa de 2018 Até a última rodada Eles estavam pegando a repescagem E para concretizar a vaga na repescagem Bastava empatar em casa Na última rodada Contra a Irlanda Porém, Bélgica se machucou Aí complicou Aí deu ruim Perderam de 1 a 0 Resultado Que levou a Irlanda para a repescagem E o País de Gales ficou no caminho Gente, País de Gales sem Bélgica Pode mudar o nome Pode colocar, vai Andorra Muda pra Andorra o nome Em segundo lugar temos ele Cristiano Ronaldo Ou se preferirem Papai Cris Sim, meus amigos Esse é outro jogador que leva a seleção nas costas Ah, pá Cristiano Ronaldo Jogando na vida real Parece eu jogando no Bombapete Como assim? Pega o Cristiano Ronaldo no Bombapete Todo chute que ele dá é perigoso E pra marcar ele num jogo Com 5 Que não adianta nada Depois que Cristiano Ronaldo chegou O time foi vice da Euro de 2004 Pra ele ir pra Grécia 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 E campeão da Euro de 2016 E foi na Euro de 2016 Que eles eliminaram O País de Gales E é lógico que ele tinha que ter um gol Do CR7 Mano, o cara é tão foda Que na final da Euro de 2016 Ele se machucou E ficou comandando a equipe Do lado de fora Sem contar que ele é o maior artineiro Da Euro Ao lado de Platini Foi vice-artineiro Dessa eliminatória Para a Copa de 2018 Até os apelhos do Lewandowski E da seleção de Portugal Daqui a pouco ele vai chegar Ao dobro de gols Que tem o vice-artineiro Que no caso É o Paulinho Só que ele já tá ficando velhinho Em Portugal Como é que vai ser Quando ele se aposentar? Vamos mudar o nome da seleção Para Portugal Saudades Cristiano E ficar que nem a Hungria Saudade Puskas Para encerrar o vídeo de hoje Eu trago a vocês Uma notícia bombástica Além do Panamá Meu Deus Panamá E Islândia Outra seleção vai fazer Sua estreia na Copa do Mundo De 2018 Os chamados Amigos do Messi Futebol Clube Meu Sem Messi não vai Os caras acabaram De tomar 4 da Nigéria Então Então sem Messi Vai não Pode ter de chiclete De bala Copo Prato Pode deixar a roupa limpa Pode encardir Pode ser filho de José Filho de Maria Enfim Acho que deu pra entender Sem o Messi Essa seleção Com todo respeito Não adianta Não à toa Que ele é o maior artilheiro Da seleção da Argentina Messi praticamente Levou a Argentina Para 3 finais consecutivas Copa do Mundo 2014 Copa América Copa América Do Centenário 2016 Mas Como os outros caras São tudo amarelão Eles não conseguiram Ganhar nenhum Desses títulos Meu Com esses caras aí A Argentina tinha que mudar A sua bandeira Para essa aí Que está aparecendo E ele também foi o principal Responsável Por levar a seleção Da Argentina A Copa do Mundo O cara é tão foda Que precisando ganhar Para ir para a Copa do Mundo Ele vai lá E faz Heart Trick Contra o Equador Se não fosse por ele A Argentina Seria apenas Uma Colômbia Sem contrabanda Então é isso pessoal Se gostou do vídeo Não esqueça de se inscrever No canal Se gostou mesmo do vídeo Não esqueça de deixar Aquele like E eu vou ficando Por aqui Ué Falou para vocês Tchau Tchau Tchau